Senhoras e senhores, bom dia! Agradecemos a presença de todos, a solenidade em homenagem ao dia dos professores. Neste momento, agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Secretária de Educação, senhora Maria Tereza Cirino, representando o senhor prefeito municipal, doutor Isaías José de Santana. Senhor Ronaldo de Brito Soares, diretor da Escola José Simplício. Senhor Luiz Carlos Botossi, coordenador da Escola José Simplício. Senhora Ana Lúcia Barbosa dos Santos, vice-diretora da Escola José Simplício. Senhor Jair Alberto de Resende, diretor mantenedor do Colégio Resende-Resende. Senhora Cristiana Fiordi, coordenadora pedagógica do Colégio Resende-Resende. Senhora Lirene Macedo Batista, supervisora de ensino, dirigente de ensino, representando a dirigente de ensino Ana Cláudia Maia. Senhora Simone Pereira Capucci, diretora da EMEF Lamartine de la Mari. O decreto legislativo, número 180, de 3 de maio de 1999, foi alterado pelo decreto 254 de 2005. Criou a sessão solene em homenagem ao professor. Anualmente, a Câmara Municipal de Jacareí convida três escolas, sendo uma da rede estadual, uma da rede municipal e outra da rede particular de ensino. São indicados dois mestres por escola, um aposentado e outro em atividade, que tenham se destacado em exercício do magistério. Neste momento, faremos a entrega do diploma de mérito. Convidamos, então, os membros da mesa diretora, mais a secretária, a senhora Maria Tereza e a senhora Lirene, para que venham à frente, para que sejam entregues os diplomas de mérito. Convidamos as professoras indicadas pela escola estadual, o professor José Simplício. Convidamos Meire e Sueli Ferreira dos Santos. Aplausos 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 Agora, chamamos agora a professora aposentada, Voziane Quina, de Oliveira Costa. Obrigada. Convidamos agora as professoras da EMEF Lamartine e Delamare. Começamos com a professora Vanda Lúcia Alves. Vamos ao passo a passo. Convidamos agora a professora aposentada Mirna Saeed Abinassif. Obrigada. Obrigada. Chamaremos agora as professoras indicadas pelo colégio Resende Resende. Começaremos com a professora Gisele Adriane Faria Mello. E finalizamos as homenagens com a professora aposentada Roseli Cândia Chaves. A professora Gisele Adriane Faria Mello. Amém. 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 trabalhou na escola José Simplício, desde até sua formação na escola, porque é uma escola nova, e ela desenvolveu um trabalho muito bonito lá com os alunos, ela dava aula de língua portuguesa e também língua inglesa, e ela sempre foi uma pessoa muito dedicada, muito humana, uma pessoa assim que é muito amiga, sabe? Ela é uma pessoa assim que gosta de estar no meio das pessoas, ela gosta de ajudar as pessoas, e ela era muito bem vista pelos alunos, e também por nós da equipe gestora, até ela trabalhou comigo como coordenadora, a gente trabalhou junto, fizemos um trabalho super legal, ela se destacou muito, muito como coordenadora, sempre muito eficiente, sempre muito prestativa, muito leal, muito honesta nas coisas que ela faz, então a Rosiane é um exemplo de professora, quando ela se aposentou nós sentimos muito, e a gente até hoje sente muita falta da Rosiane, ela fez a diferença na escola, porque a Rosiane não se preocupava apenas em passar o conhecimento, ela era muito mais do que isso, ela se preocupava com o aluno num todo, e a preocupação dela era com toda a escola também, o que ela podia fazer para ajudar a escola, ela fazia. A Rosiane, por ser uma pessoa assim simples, humilde, uma pessoa assim, muito chegada mesmo, sabe? Ela gostava muito de se socializar conosco, então ela deixa esse lado para a gente, esse lado humano, assim como saudade, é o que falta muito hoje em dia entre os profissionais, às vezes se preocupa só em passar o conteúdo e não se preocupa tanto com o lado humano, ela não, então a mensagem que eu deixo para a Rosiane, que ela continue sendo essa pessoa extraordinária, que ela foi como profissional conosco e que ela é até hoje, porque a nossa amizade também continua, nossa amizade é além da escola, então que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa assim muito abençoada, essa pessoa assim muito alegre, muito prestativa, muito amiga, muito solidária, e que ela continue sendo essa pessoa, porque as escolas precisam de professores assim, né? A sociedade precisa de pessoas assim como a Rosiane. Olha, a professora Vanda, também conhecida como Vandinha, ela é uma professora muito dinâmica, e é uma professora de um tempo já de caminhada, já tem um tempo de carreira, mas que não perde aquele brilho no olhar de receber uma turminha nova, de pensar em atividade nova, diferente, criativa a cada dia, ela é extremamente cuidadosa, zelosa com a turma dela, com os alunos dela, é exigente, ela quer sempre o melhor para eles, isso é uma característica muito forte nela, e foi um dos motivos que nós escolhemos a Vandinha para ser homenageada, porque ela tem esse ainda vigor de acreditar na educação, de dia a dia investir nisso, com todos os colegas, com a escola, ela é uma pessoa muito, ela é comunicativa, ela é muito descolada, com todos ali que estão com ela no dia a dia, e ao mesmo tempo ela é preocupada, ela é carinhosa com seus alunos, ela é parceira dos pais, ela traz os pais, ela chama os pais para esse trabalho conjunto com os pais, ela é uma alfabetizadora na nossa escola, está com o primeiro ano, e o ano passado ela atendeu as crianças no reforço, no POA, no programa de oficina de aprendizagem, e em todos os lugares onde a gente vê a Vandinha atuando, nós vemos essa característica muito forte dela, daquela que luta, daquela que batalha, daquela que exige, e daquela que tem amor, amor pelo que faz. Vandinha, que você continue com essa alegria, com esse entusiasmo e com esse amor no que você faz, é um orgulho tê-la na equipe Lamartine, é muito bom conviver com você no dia a dia, mesmo tão exigente como você é, pegando tanto assim no nosso pé, cobrando muitas coisas nossas, mas isso demonstra o seu compromisso, a sua responsabilidade, e principalmente o seu amor pelo que você faz, Então, que Deus te proteja, te ilumine, e que você continue sendo essa professora muito querida e muito especial para todos os alunos que convivem com você, e para todos os amigos que convivem com você. Então, eu tenho hoje 36 anos, e eu tive aula com a dona Mirna no Prézinho, então fazem 31 anos aproximadamente. E eu me recordo dela com muito carinho, é uma pessoa muito atenciosa, que se entregava bastante para os alunos, dava muita atenção para os pais, então, ela nos dava aquele carinho que fazia ter vontade de aprender. Então, eu tenho dela essa recordação da infância. Eu conheço bastante professores com carinho, atenção com os alunos, mas ela tinha o diferencial que é o jeitinho próprio dela mesmo, aquele carisma que cativava a gente como aluna. Professor é uma profissão muito valiosa, digamos assim. Não é à toa que eu escolhi, faço pedagogia, e é muito válido, porque é um incentivo. Então, ela como aposentada, olhar e ver que aquele carinho que ela tinha lá atrás, e que continuou, alguém lembra dela, eu acho muito bacana, incentivo para os demais professores também. Eu queria dizer para ela que eu lembro daquele carinho dela, daquela atenção dela como se fosse hoje, e que eu desejo tudo de bom, que Deus continue iluminando ela, e eu como futura pedagoga, vou me inspirar nela com certeza. As duas têm muito amor pelo que fazem, eu acho que isso reflete diretamente nos alunos e na prática pedagógica delas. Então, eu acho que o fazer com amor faz uma diferença. Eu acho que para a gente ser professor hoje em dia, a gente tem que ter ainda uma perspectiva de ter um ideal na educação, e elas projetam muito bem isso. Ainda sabem que estar ali é ter um compromisso com o aluno, e olhar para frente, com o futuro que é deles, muito promissor. Então, tem que ter um cuidado muito minucioso nesse dia a dia com as crianças, e com a prática pedagógica delas. É enfrentar os desafios de hoje em dia, informar realmente o cidadão, a criança como um ser que vai viver numa sociedade que exige competitividade, exige vencer o mercado de trabalho, e na relação com as pessoas. Eu acho que o maior desafio do professor não é só estar passando conteúdos hoje, existe toda essa vivência do aluno que acompanha esse processo. O professor é um veículo de informação e transformação. Então, essa homenagem é valorizar o papel do professor enquanto um prestador de serviço na sociedade jacareense. Olha, na verdade, foi assim, elas foram escolhidas, entre tantas que também tem bastante, aliás, a equipe do Resende é muito comprometida. Infelizmente, tínhamos que escolher duas, né? Mas elas destacaram justamente pelo... Uma porque já está aposentada e continua com a mesma seriedade na prestação de serviço, e a outra também por ter bastante tempo com a gente no Resende, sempre dedicadas as duas, e ainda com muita... Vamos dizer assim, muita vontade de trabalhar. Ah, eu acho que em nome delas eu dedico a todos os professores, né? que continuem acreditando que a educação faz a diferença na vida das pessoas, e acreditando que é possível, sim, ser educador quando a gente tem amor no coração, e um ideal ainda, porque é a educação que transforma. Convidamos a senhora Maria Tereza Cirino, representante do prefeito municipal, doutor Isaia José de Santana, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, todas. Bom dia, Lucimar, presidente da Câmara. Em nome dela eu cumprimento todos os outros vereadores e todos os presentes também. E aí, assim que cheguei, me foi colocado a possibilidade, o pedido para fazer uma fala para o professor. E aí, olhando todas essas homenagens, olhando para os cabelos brancos da Mirna, que eu me encanto com isso, olhando para cada um deles, para a história de cada um deles, vem uma questão. Se cada um de nós aqui, nesse momento, parar e lembrar da nossa época de escola, com certeza vamos lembrar de pessoas que nos inspiraram muito. De pessoas que abriram as portas para que nós, enquanto crianças, pudéssemos sonhar. pessoas corajosas, audaciosas, amorosas acima de tudo, que despertaram dentro de nós a vontade de viver, de sonhar, de realizar, de termos uma profissão, de termos uma família, de sermos realmente pessoas com atitudes significativas e reais na sociedade. se a gente olhar para os dois termos, professor e aluno, professor é aquele que professa, professa aquilo que acredita, que professa o conhecimento, que professa valores humanos, que professa a sua postura, a forma com que você conduz a sua própria vida, a forma com que você conduz a sua profissão. Então, o professor, eternamente, é uma referência para os alunos. E não é uma referência teórica, com um texto que se põe no papel para ler, para saber o que é ser professor. Não. O professor é uma referência pessoal, de atitude. O olhar do professor faz a diferença. As mãos acolhedoras e amorosas de um professor faz a diferença. A intenção que a neurociência hoje já comprova academicamente, a intenção que faz parte desse mundo que não vê, nos liga e nos vincula, estabelece vínculos e memórias afetivas com os nossos alunos. Então, o professor é aquele que professa. Quem é a outra ponta? O aluno. E quem é esse aluno? Pelo termo específico, a palavra aluno, o a significa não. Luno vem de luz. Então, quando se definiu lá atrás esse nome, aluno era aquele serzinho, a criança que não luz, não luz do conhecimento, não luz de competência, como se ela não tivesse e o professor vem para colocar. Isso mudou bastante, porque o professor não é aquele que passa informação mais, é aquele que constrói com o aluno e evoca desse aluno que antigamente se falava em não luz, aliás, acho que tinha que mudar esse nome, mas, que evoca de dentro desse aluno como um fiozinho que puxa de dentro dele todas essas competências que vão fazer dele aquilo que nós, cada um de nós é aqui hoje no lugar que ocupamos. Então, é muito especial. Eu entendo que ser professora é ter muita coragem e ter muita audácia para saber que você vai estar com os pequenos, crianças, jovens, adolescentes, ou, às vezes, até mesmo os alunos de faculdade, enfim, e você vai estar ali como referência, como inspirador, e aquele que garante para esses alunos a esperança, a alegria e os sonhos de realizações. Eu me rendo aos professores sempre, a minha mãe era professora e dos quatro filhos, três foram professores, eu ainda sou, estou na educação, mas, mas, uma vez professor, eternamente professor, porque os nossos alunos nos carregam nas memórias, nos carregam nas histórias de vida, nos carregam nas referências em tudo aquilo que vão realizando pelo mundo para fora. E não é um nem dois professores que lá, depois de anos, eu mesma esses dias, alguém viu lá no site da prefeitura onde eu estava, foi meu aluno há 35 anos atrás, 35 anos atrás de matemática, à noite, lá no Miragaia, e veio até a secretaria para me ver, e para falar que o que ele faz hoje tem a ver com o que ele fez lá atrás quando nós estávamos juntos na escola. Então, neste momento, eu quero prestar uma homenagem a Wanda, a Mirna, a todos os outros, das outras escolas do Resende e da diretoria de ensino que estão aqui sendo homenageados, e em nome deles eu quero homenagear todos os professores de Jacareí, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Porque eu entendo que o professor otimista, e eu sou muito otimista, que a vida é como ela é segundo Nelson Rodrigues. Estamos nós aqui para garantir os sonhos, as esperanças e as realizações de todos aqueles que passam pelas nossas mãos. Parabéns, professores, parabéns aos homenageados, parabéns aos gestores, parabéns a todos. Porque, às vezes, não estamos na sala de aula, mas estamos numa função de gestão e continuamos sendo professores. parabéns a todos e aqui o meu humilde abraço acolhedor de muita luz para todos aqueles, para todos aqueles que um dia tiveram a grandiosidade de serem e são ainda professores. Muito obrigada. convidamos agora a professora Wanda Lúcia Alves, que falará em nome de todas as professoras homenageadas. Bom dia a todos, todas. falar em nome de todos, é uma representação muito importante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela profissão, porque é Ele que inspira nos nossos corações o desejo de seguirmos esta ou aquela carreira. então Ele é o responsável por eu estar aqui hoje. Também fiquei muito feliz, porque é a primeira vez que eu participo de uma sessão da Câmara, de ver que essa casa começa o seu trabalho lendo a palavra de Deus, que é o mais importante na nossa vida. Então, parabéns aos senhores vereadores, vereadoras, a todos que representam a nossa cidade. A Bíblia fala em Eclesiastes 9,10, tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, com toda a tua força. Não importa se a gente está no cargo de professor, diretor, vereador, secretária, ou limpando o chão, não importa, a gente tem que fazer o melhor a cada dia. Porque a gente fazendo assim, com certeza outros verão e mesmo que outros não vejam, nós vamos estar com as mãos limpas e entregarmos o nosso trabalho para o nosso Pai Celestial, que é o mais importante. eu gostaria de agradecer também as minhas colegas, a minha diretora, tão amorosa, a minha coordenadora, a todos os professores que estão aqui, porque eles que devem receber essa homenagem junto comigo. Todos os professores, como a nossa secretária falou, do Brasil, da cidade, do mundo, merecem uma homenagem, porque o professor, na verdade, ele é o esteio para muitos alunos na sala de aula. E é ele que inspira nos corações de cada aluno a carreira que ele deve seguir. Ele que coloca no coraçãozinho de cada um. Às vezes, muitas vezes, hoje em dia, o abraço que o aluno ganha é somente na sala de aula, porque está se perdendo o hábito de abraçar, de falar uma palavra bonita. Então, é importante. Por isso que o professor tem que ser muito valorizado. Eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que eu escrevi da minha trajetória. Desde criança, porque eu escolhi essa profissão, por isso, também eu quero agradecer todos os meus professores, desde que eu era criança, até a faculdade, até hoje, todos os professores que fizeram parte da minha vida, porque eles também me ajudaram a chegar no que eu estou hoje. Então, o meu poema é assim. Quando comecei a estudar, o primeiro dia foi muito especial. Minha mãe me levou, meus colegas, meus sonhos, só meu nome eu sabia afinal. Que delícia, que encanto, a sala, a professora, sua voz, tudo enfim. Pensei naquele momento, quero isso para mim. Como pode, tão pequena, uma criança decidir, sua vida, profissão, um caminho a seguir? foram anos de valor, de aprendizagem e atenção, anos inesquecíveis que jamais voltarão. Que saudades que eu tenho das primeiras descobertas, das letrinhas e até da matemática que me deixavam em alerta. Professoras, professores, colegas e amigos, a escola, os livros, um verdadeiro abrigo. E gostei tanto dela que passo a vida a pensar não há lugar melhor para aprender e ensinar. Muito obrigada. Convidamos agora a presidente para o seu discurso e suas considerações finais. Bom dia, mesa, novos vereadores, especial a vereadora Sônia Pazes da Amizade, professora aposentada, especial dia dos professores a todos homenageados de hoje, porque é impossível quando falamos de professor não lembrar da primeira professora. que nos ensinou o Beabá, que nos ensinou a viver em comunidade. Sempre os primeiros professores são os nossos pais, mas os que nos ensinam a enxergar a amplitude e a visão holística de sociedade é dentro de uma escola. É muito importante essa profissão, mas eu creio que a ânsia de aprender, a ânsia de conhecer é inerente ao ser humano desde o seu primeiro dia de vida. E a gente já nasce procurando aprender alguma coisa, já nasce procurando observar atitudes e ações de outras pessoas que estão ao nosso redor. se para o professor do século XIX já era mais de que profissão tinha que ser vocacionado para assumir essa missão de cuidar de outros homens e mulheres, cuidar de filhos que não são seus e a grande responsabilidade de saber que vocês estão cuidando de um jardim e muitas vezes vocês sabem que a terra está muito seca e essa terra é a família. Quantas vezes vocês são para aquela criança, são para aquele jovem, até mesmo para os adultos, para os jovens universitários, um esteio, um ombro amigo, uma luz a ser seguida. e além de tudo, nenhuma profissão existiria sem as mãos, o carinho, o conhecimento de um professor, de uma professora. E a escola não é só o professor, mas o professor é como se fosse o tronco dela e os braços são todos os demais servidores que também tem que somar a essa extensão de carinho, a esta extensão de solidariedade e de crescer juntos. E o outro braço para dar fruto a essa criança são os pais, a família. E aqui também eu não posso esquecer de falar também do professor que dá aula para os idosos, aqueles adultos que já estão com a mão calejada, cansada, achando que não tinham condições nenhuma de aprender alguma coisa. E lá está um professor com o maior carinho, dedicação, uma atenção redobrada para ensinar a pegar no lápis, no caneta e falar é possível você aprender sim. A força do ser humano está dentro dele. Eu vou ser o que eu quiser porque não faltará um professor vocacionado para me ajudar a crescer e a eu caminhar na sociedade que tem espaço para todo mundo. E aqui eu parabenizo todos aqueles que dão aula para a terceira idade. É muito bonito a gente ver lá as pessoas 70 anos, 80 anos se formando em uma universidade e começou lá sendo animado num EJA, num Mobral antigamente. então a gente vê aí o quanto é importante a gente enxergar esse papel do professor na sociedade e hoje o desafio é maior ainda porque além dele ter que ensinar o que sabe seguir um currículo que muitas vezes não é o desejável para a gente que eu lembro que eu dei aula e muitas vezes aquele currículo não era a experiência que eu tinha e que eu queria transportar para dentro de um aluno da escola não era aquele currículo mas a gente se adapta e hoje o desafio do professor numa sala de aula é trabalhar com a nossa tecnologia e de uma forma muito lúdica como que a gente vê que hoje vocês fazem desde a creche que também já é a primeira porta para o ensinamento mas também até a universidade porque o que me entristece na sociedade de hoje é ver que tem vários cursos que trata com relacionamento humano que trata de cuidar de conhecer o outro ser humano ser à distância isso eu acho que é um regresso para o ensino do Brasil mas parabéns a todos os professores a todos os professores